Imagina uma empresa vender 11,5 bilhões de latas de bebidas em 2022. Um aumento de 18,1% comparado com 2021. Mas mesmo assim, ela não ter como seu principal foco a produção de bebidas. Se você achou esse número baixo, pense que a população mundial é de 7,8 bilhões. Se todas as pessoas tomassem Red Bull, isso seria quase uma lata e meia para cada pessoa no mundo. Mas obviamente que nem todas as pessoas tomam Red Bull. E claro que se você comparar com uma venda, por exemplo, de uma Coca-Cola, o número parecerá baixo. Mas a gente tem que levar em consideração também que Red Bull não é uma bebida que, por exemplo, crianças tomam. E essa quantidade de vendas só é possível pelo marketing grandioso que a empresa faz ao redor do mundo. Nesse vídeo vamos entender a história inteira da Red Bull. Por que ela não é mais essa empresa exclusivamente de bebidas? E por que isso foi mudando de acordo com o tempo? Tudo que eu irei falar nesse vídeo, a história da Red Bull, é muito valioso para você que está assistindo. Para aquelas pessoas que querem empreender. Abrir um pouco a cabeça de como se destacar diante de tantas outras marcas. Eu tenho certeza que você conhecendo a história por trás de cada uma dessas marcas valiosas e grandiosas hoje em dia, você vai sair daqui com muitos insights para a sua empresa, para a ideia que você tem ou para a sua liberdade financeira no futuro. Para você, criação de algum produto, algo que com marketing pode atingir milhões de pessoas e muita grana no seu bolso. Aquelas 11,5 bilhões de latas que eu falei no início fizeram com que o faturamento da empresa crescesse em 23,9%. Foram 9,6 bilhões de euros. O melhor ano, by far, da história da Red Bull. Além disso, eles contrataram quase 16 mil pessoas somente no ano de 2022, tá? No ano passado. De acordo com eles, 2022 só foi o melhor ano até agora justamente por causa da contínua intensificação do investimento na marca. Ou seja, marketing. Então vamos entender por que a Red Bull é uma empresa de marketing antes de ser uma empresa de bebidas. E não esqueça de deixar, obviamente, o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, tá? A gente tenta fazer esse vídeo semanal aqui no nosso canal. Comente aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. A gente pode trazer a história da Rolex, que é bem interessante, da Coca-Cola, Starbucks, enfim. Muitas empresas multinacionais que podem ajudar a gente com insights muito grandiosos aí. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, por favor, dê o dislike. Mas dê duas vezes só para você dar esse feedback realmente para entender que você não gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo quais imprensos eu gostaria que seja próximo aqui nos comentários, tá bom? Vamos embora para o storytelling. Eu te vejo aqui do lado. Em 1923, uma criança chamada Chalel Yovi Diay nascia em sua zona rural da Tailândia. Sua família era muito humilde. Seus pais eram criadores de patos e também vendiam frutas para complementar na renda. O dinheiro era contado. Por isso não podiam dar educação formal aos filhos. Então Chalel cresceu trabalhando em uma fazenda sem nenhuma perspectiva de crescimento ou mudança de vida. Isso começou a mudar quando seus pais enviaram para Bangkok para trabalhar com seu irmão como representante de vendas farmacêuticas. Após muito tempo trabalhando duro e economizando o máximo de dinheiro que ele podia, Chalel abriu sua própria empresa, chamada de TC Pharmaceutical Industries, em 1956. Inicialmente a ideia do negócio era vender apenas remédios, como antibióticos, por exemplo. Mas pouco tempo depois da criação da empresa, a indústria farmacêutica do Japão começou a criar xaropes de ervas, que eram vendidos como tônicos energizantes. O sucesso desses tônicos foi grandioso e não demorou muito para que eles começassem a ser importados para a Tailândia. Depois de quase 10 anos administrando a TC Pharma, Chalel decidiu que queria criar sua própria versão desses tônicos. Ele percebeu que os produtos atuais do mercado eram muito caros e voltados mais para consumidores mais ricos. E como ele veio de uma realidade de trabalho físico, braçal, ele sabia que esse produto seria perfeito para as pessoas que trabalham no campo e que possuem menos dinheiro. Então foi aí que ele decidiu focar esse mercado com menos poder de compra. Depois de analisar as fórmulas de outras bebidas no mercado, Chalel criou seu próprio tônico baseado em um energético japonês chamado Lipovitam. Seus ingredientes continham cafeína, vitamina B e taurina. A principal diferença do produto dele para esses outros produtos foi a grande quantidade de açúcar que ele deixava a bebida mais doce e ainda ajudava no aumento da energia. O nome dado para o tônico foi Chalendang, que pode ser traduzido para Red Gaur. Gaur é um parente do búfalo e a maior espécie de gado selvagem do mundo. Ele escolheu esse nome porque queria que a marca lembrasse força e poder. Sua bebida não foi um sucesso instantâneo, já que os produtos dos países como Japão e Coreia do Sul dominavam o mercado. Mas a decisão de se concentrar mais nas partes rurais da Tailândia, em vez de grandes cidades como Bangkok, provou ser uma escolha correta. Chalel deu algumas amostras grátis para motoristas de caminhão que trabalhavam longas horas e precisavam de ajuda para ficar acordado. Ele falava que a bebida era um estimulante para melhorar a energia e a concentração. Esses motoristas aprovaram a bebida e falaram bem dela para outros motoristas que falaram para outros. Aquele famoso de boca em boca, né? Foi assim que a popularidade do Kratendang entre a classe trabalhadora foi crescendo. Com o dinheiro das primeiras vendas, Chalel começou a patrocinar lutas de Muay Thai, que era a arte marcial mais popular na Tailândia. Isso não apenas ajudou a obter o reconhecimento, mas também criou uma associação de bebidas com energia e força. Em 1980, a marca já era conhecida por toda a Tailândia, não só por moradores locais, mas também por turistas que visitavam o país. Mal sabia ele que um dos turistas que visitou a Tailândia iria mudar completamente o rumo da empresa. Dietrich Mataschitz. Olha, são nomes difíceis que eu vou falar daqui para frente, então se tiver errado, cara, lê aqui, editor, me ajuda aí, tá? Vamos embora. Dietrich, vou falar só Dietrich que é mais fácil. Estudou marketing na University of Economics and Business em Viena. E por causa de festas e viagens, ele levou 10 anos para se formar. 10 anos, tá? Pior que engenheiro civil, né? Ele era representante comercial de uma empresa alemã chamada Blendax, que fabricava produtos como cremes para pele, shampoo e pasta de dente. Como parte de seu trabalho, Dietrich tinha que viajar por todo o mundo. Várias viagens seguidas, fazendo com que a pessoa fique com jet lag muito cansado. Você sabe como é que é o aeroporto, né? E ele já estava de saco cheio de passar por boa parte da vida dele dentro de aviões. Era um saco. Em uma das suas viagens, ele precisou viajar para a Tailândia, né? Para uma reunião de negócios. Ao chegar na Ásia, ele sentiu um cansaço tão grande que ele podia dormir em pé, mano. Na busca por algumas coisas que deixassem o mais energético, com mais energia, ele conheceu o Brett in Tang. Após tomar a bebida, era como se ele tivesse tido uma noite de 8 horas de sono bem dormida. Ele não só aprovou o resultado, mas também adorou o seu sabor adocicado. Ele nunca tinha tomado algo parecido antes na vida dele, já que essas bebidas energéticas eram apenas conhecidas na Ásia. Nesse momento, ele se deu conta de que não tinha nenhum produto parecido na Europa. Então foi aí que... Eureka! Ele fez de tudo para achar o criador da bebida, para propor para ele um negócio e ampliar o mercado. Depois de algumas conversas e a certeza que eles fariam o possível para dar certo, Dietrich saiu de sua empresa atual e junto com o Chalel, investiu 500 mil dólares, cada um para levar a bebida para uma parte nova do mundo. Com o investimento inicial, cada um ficou com 49% da empresa, sendo que os outros 2% ficaram para o filho de Chalel. Em 1984, a Brett in Tang passa agora a ser a tão conhecida Red Bull. Antes do lançamento na Europa, eles fizeram algumas pesquisas com clientes para testar como o público europeu responderia ao produto. E o feedback foi péssimo. A pesquisa estava como a bebida tinha gosto ruim, era muito adocicada e as pessoas falavam que fazia muito mal para a saúde, porque era muito açúcar. Após algumas mudanças, como por exemplo, colocar o gás na bebida e para mudar a lata para a que já é hoje como ela é, aquela lata fininha, a bebida ficou com um aspecto mais premium, mais chique. E a aprovação da bebida foi muito maior após essas mudanças. Além disso, eles implementaram o que no futuro faria com que a marca ficasse na cabeça das pessoas. Foi criado o famoso slogan, e eu não vou falar, e você na sua cabeça já deve ter falado já, quer ver? Red Bull te dá asas, isso aí mesmo, cara, exatamente. Tá vendo? Ficou marcado na sua cabeça. Esse slogan que serve ainda mais para representar um produto que te dá energia, foco e poder. Foi então que em 1987, a Red Bull finalmente estava pronta para ser lançada no Ocidente. Em 1º de abril de 1987, a Red Bull foi lançada na Áustria. Como o orçamento do marketing era muito pequeno, era impossível pensar em pagar anúncios de TV caro, ou campanhas elaboradas como outras empresas de bebidas já faziam. Eles sabiam que os estudantes faziam festas praticamente todos os dias. Quem faz universidade aí sabe. E foram nessas festas universitárias as primeiras campanhas de marketing. Começa a se ligar. Olha como uma empresa pequena começa a crescer. Isso serve para você também. Membros da equipe chegavam com um carro cheio de adesivos da Red Bull. Não coloca cheio de adesivo de Herbalife também não, tá bom? Marca, jiquiti, tá? Uma lata gigante amarrada para chamar atenção, no carro. Não sei se você já viu esses carros. Eu já vi já que ficava gigantão, assim, na caçamba de uma cabanete, ou alguma coisa assim, aquele negócio inflado da Red Bull gigante. Tudo isso para chamar atenção e começava a dar caixa de bebida para estudantes totalmente de graça. Além disso, eles passaram a dar Red Bull para os bartenders misturarem com a bebida. E muitas vezes as pessoas que representavam a marca, né, que eram chamadas de mosqueteiros, deixavam latas vazias espalhadas pelos bares. Olha isso que interessante. Pelas mesas de bares, cara. Para que tivesse mais visibilidade, interessasse, as pessoas olhavam. Cara, a pessoa está bebendo o quê? Aí olha, em cada mesa tem um Red Bull vazio. O cara passava e colocava nas mesas. Todas essas táticas deram certo e fizeram com que no final do primeiro ano da Red Bull, ela vendesse mais de um milhão de latas. Apesar de parecer um número alto, eles acabaram tendo prejuízo. Dietrich sabia que investir em sua marca, especialmente nos estágios iniciais, era o caminho para sucesso. Então eles continuaram investindo em estratégias de marketing secundárias. Logo no segundo ano, as vendas dobraram para dois milhões de latas e novamente para quatro milhões no terceiro ano. Da Áustria, espalhou-se rapidamente pela Europa. Primeiro para a Eslováquia e Hungria em 1992 e depois para a Alemanha e o Reino Unido em 1994. Quando entraram no mercado dos Estados Unidos, três anos depois, a Red Bull vendia mais de um milhão de latas por dia. Marketing na TV continuava muito caro e ainda focado em estratégias secundárias, Dietrich, que era muito fã de esportes radicais, notou que poucas empresas patrocinavam esse tipo de evento. Foi a oportunidade perfeita, já que era muito mais barato e não havia nenhuma concorrência. Dessa forma, a Red Bull passou a ser conhecida não apenas por ter uma bebida, mas como um estilo de vida. A explicação de Dietrich para isso foi de que a Red Bull não é só sobre ser um produto em si, mas sobre a marca em torno da sua experiência. A Red Bull nunca se propôs a ser uma empresa de bebidas. Desde o início, ela foi pensada em contar histórias. A Red Bull gasta mais do que a maioria das empresas do mercado em marketing. Mas em vez de simplesmente vincular anúncios sobre por que você deve comprar a bebida, a Red Bull compra equipes inteiras, cria empresas de mídia e patrocina os maiores eventos esportivos. Eles não patrocinam eventos ou equipes de terceiros, eles produzem seus próprios projetos, do jeito que eles querem para transmitir exatamente a mensagem que eles querem transmitir. O primeiro atleta a ser patrocinado pela marca foi o piloto de Fórmula 1, Gerhard Berger, em 1989. Hoje, mais de 30 anos depois, a Red Bull patrocina mais de 500 atletas ao redor do mundo. E eles são dos mais diferentes esportes, passando pelo automobilismo, hockey, atletismo, escalada, basquete, futebol, parkour, patinação, surf, skate, rugby. E mais recentemente no eSports. Né, brasileirinhos? Olha o patamar que a gente está chegando, né, velho? Olha o quanto a gente se dedica. Olha o quanto a live, quantas coisas a gente faz. E a partir de agora, ó, eu posso pegar esse bonezinho com o logo puro da Red Bull e colocar aqui, né, velho? E cabe, velho, e cabe. Porque é um negócio que eu olho e falo assim, mano, a gente merece usar isso, né, velho? Aqueles pequenos momentos da vida que é felicidade pura, velho. Porque não é só um energético, não é só uma bebida. É um, cara, é uma coisa maior, velho. É um estilo e é uma conquista, né, velho? Saber que hoje, não só eu, mas a gente, a tribo, a gente está do lado dos maiores do planeta, velho. Patrocinando streamers como os brasileiros Gaulês e Gabs. Com os investimentos pesados em marketing, focados na produção de conteúdo para o público, a Red Bull se tornou mais uma empresa de marketing do que uma empresa de bebidas. A marca se estabeleceu ao redor do marketing de conteúdo. Nos últimos anos, cerca de 30% do lucro obtido pela empresa, o que ela fez? Investiu para marketing. O produto se tornou cereja do bolo. Por causa da sua facilidade e baixo custo, o processo de produção da bebida energética passou a ser terceirizado e se tornou uma das menores preocupações da marca. Para você ter uma ideia, a Red Bull, cada lata de Red Bull, ela custa aproximadamente 9 centavos de dólares. O preço de varejo sugerido aqui numa lata, por exemplo, é de 3,59 dólares. Os maiores clientes, como o Walmart, a Target e grandes supermercados, eles pagam em torno de 44 a 48 dólares por caixa de 24 latas. Isso significa 1 dólar e 87 centavos por lata, mais de 20 vezes o custo de produção por cada lata. Todo esse leque de patrocínios criou inúmeros fluxos de receita para a empresa. Além de atletas que estampam suas marcas nas redes sociais, em todo lugar que vão, a empresa também foca em ser dona de equipes que competem no mais alto nível. Foi em 2004 que eles pararam de patrocinar para ter a própria equipe na Fórmula 1. A Red Bull é dona da Red Bull Racing, que junto com o Max de Starpen, foram campeões da Fórmula 1 em 2021 e 2022. Eles também são donos da equipe Alfa Tauri. No futebol, a Red Bull, ela transformou o terceiro maior campeão da Áustria, SV Austria Salzburg, em Red Bull Salzburg, em 2005. Em 2006, eles viraram donos do New York Red Bulls. Em 2009, eles levaram o RB Leipzig, da 5ª Divisão à 1ª Divisão da Alemanha em apenas 7 anos. E por fim, em 2019, foi a vez do Red Bull Bragantino no Brasil. Todos os times jogam as principais ligas dos países. Além de todas as equipes, a Red Bull também patrocina milhares de eventos. Eu teria que fazer um vídeo completo só sobre os eventos que a Red Bull patrocina, tá? Então, pra citar todos. O maior evento até hoje, que custou 50 milhões de dólares, só que tem um porém, ele teve um retorno de 500 milhões em venda, cara. Foi o salto da estratosfera. O austríaco Felix Baumgartner bateu o recorde mundial de queda livre ao seu atar de uma altura de 39 quilômetros. Além de eventos esportivos, a Red Bull também patrocina eventos de arte e música, como o Lollapalooza e o Austin City Limits. Sem falar dos eventos com aviões, onde os pilotos pulam de um avião pro outro no meio do ar. Olha, são cada coisas incríveis, né, de radicais. O mais incrível de tudo é que isso é que eles quase nunca referem à bebida, já percebeu? A Red Bull, ela faz seus anúncios sem parecer que você está de fato assistindo um anúncio, você já percebeu? Você assiste aquela queda livre ou o que for o evento. Eles falam Red Bull, mas eles nunca se referem à bebida. É um evento. Ela foca muito mais em associar a marca a coisas incríveis. Como resultado disso, bom, eles conseguiram posicionar a Red Bull como um produto de estilo de vida premium. Muito diferente de como começou na Tailândia. quando era feito para trabalhadores braçais. Apesar de ser uma história bonita, até agora eles também tiveram alguns pontos baixos. A Red Bull foi banida em vários países ao longo dos anos, principalmente na França, quando um adolescente morreu depois de beber várias latas de Red Bull durante uma partida de basquete. A verdade é que não havia nenhuma evidência de que a bebida causou a morte. As acusações eram por causa da quantidade de cafeína presente dentro da bebida, além de que alguns outros ingredientes não eram tão seguros para a saúde. Já na Alemanha, em 2009, a Red Bull Cola passou a ser acusada de possuir vestígios de cocaína em sua fórmula. Após estudos, apesar de realmente possuir quantidades mínimas, era impossível que uma bebida, uma pessoa que bebesse, por exemplo, sem latas de Red Bull, sentisse o efeito de cocaína no corpo, por exemplo. Outro evento negativo, que foi em 2013, que a Red Bull foi atacada novamente, quando foi processada por propaganda enganosa sobre o seu slogan de Red Bull da Asas. Creio que nenhuma pessoa seja tão burra para acreditar que realmente teria asa, pelo amor de Deus, mas o processo girou em torno de que a Red Bull não te dava nenhuma melhoria atlética, como eles estavam se referindo ali. E esse papo foi aceito, o que fez com que a Red Bull pagasse 13 milhões de dólares para acabar com esse processo. Com estratégias inovadoras de marketing e patrocínios ousados, a Red Bull se consolidou como uma empresa de estilo de vida, muito além de ser uma bebida energética. A Red Bull é um lembrete de que a melhor marketing não é apenas vincular anúncios da mesma maneira que todo mundo faz. Na verdade, fazer algo criativo e original é o que irá realmente destacar a sua empresa e seus produtos. Não é apenas vender um produto, mas vender um sentimento. Com uma abordagem focada em storytelling e experiências inesquecíveis, a marca conseguiu se posicionar como uma referência no universo do marketing de conteúdo. A indústria da Red Bull é uma inspiração para empreendedores, mostrando que a perseverança, a visão estratégica e a ousadia podem transformar um simples tônico tailandês em um verdadeiro ícone global. Sua trajetória de sucesso continua a evoluir, sempre marcada pelo lema que a tornou famosa. Red Bull de asas. Sabe outra empresa também que tem esse mesmo aspecto de vender um estilo de vida? Você deve ter passado. Eu vou falar só o que é. Uma câmera action. Bom, falei essa câmera, provavelmente você já teria lembrado. Exatamente, a GoPro. A GoPro, se você parar para observar o comercial da GoPro, ela envolve muito o lifestyle. Coisas radicais, a experiência que você faz, os lugares que você vai. Eles não falam muito sobre a especificação da câmera. Já viu a propaganda falando assim, a câmera tem tantos megapixels, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, eles quase não falam isso. Bom, mas é isso. Depois a gente faz isso. Se você quiser que a gente fale da GoPro, também a gente pode falar. Nem sei se é a história da GoPro, mas a gente pode estudar sobre a história deles. Enfim, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Brian Allen. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. que não esqueça de se inscrever. 95% das pessoas que assistem o meu vídeo não é inscrito nesse canal. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder mais nenhum outro vídeo. E se você não gostou, deixa o seu like, mano. Clica duas vezes para ter certeza aí que você não gostou desse vídeo. E deixa aqui nos comentários qual a próxima marca que você gostaria que eu falasse aqui nesse canal e contasse essa história, tá bom? Você pode também me seguir nas outras redes sociais, produtos e conteúdo por lá, meu Instagram, TikTok, Twitter, tudo aí está disponível para vocês aqui na descrição. E a gente se vê, você sabe aonde, no próximo vídeo. Um beijo, um queijo, cruz, cruz, cruz e tchau.